Muito bem, pessoal. Começamos, então, a nossa aula de hoje, Fundamentos de Estrutura de Dados. E hoje a aula é bastante interessante, porque eu vou mostrar uma implementação para vocês aqui. Vocês vão, não tem dúvida, vocês vão gostar muito. Vamos começar aqui já compartilhando aqui a nossa tela. Vou compartilhar aqui a apresentação. Ah, vou fazer o seguinte, deixa eu mudar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar, na verdade, a tela inteira. Porque eu vou alternar, tá? Opa. Eu vou alternar entre a apresentação e o código. Então, vamos lá. Agora a tela compartilhada, a minha apresentação está aqui, eu vou dispará-la já, já. E aí eu já vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o nosso código-fonte, no Deve Ser Mais Mais, que a gente vai comentar esse código aqui, tá? Só que daqui a pouco, tá? Daqui a pouco a gente vai comentar esse código aqui. Vamos lá, vamos para a nossa apresentação. Hoje, o nosso assunto é ordenação. Então, galera, se preparem aí, porque o assunto é muito interessante. De fato, a gente entrou de solo agora na estrutura de dados. A gente vinha falando sobre a parte de algoritmo, apresentamos algoritmo de inversão de sequência, comentamos um pouquinho sobre complexidade de algoritmo, e aí conhecemos a estrutura de vetor, conhecemos a struct, na aula passada, né? A estrutura, que é implementada em C++. E hoje a gente vai ver a parte conceitual de ordenação, e na sequência a gente vai fazer uma implementação de um dos tipos de ordenação. Nas próximas aulas a gente vai estudar esses outros tipos de ordenação. São muito importantes, tá? Não só para a gente conhecer o conteúdo da disciplina, parte conceitual das estruturas de dados, como também desenvolvermos a parte da lógica de programação, né? Nessa questão do desenvolvimento do algoritmo. Do programa, de fato, né? Que vai implementar essa ordenação. Vamos lá. Vamos começar falando, então, sobre os métodos de ordenação, e depois o nosso foco total vai ser no método de ordenação Selection Sort, que é o método por seleção. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma breve revisão num tópico que é fundamental para nós. Porque a gente vai trabalhar muito com comparação de dados. E a gente, quando compara dados, vocês se lembram bem que a gente falou sobre os operadores relacionais. Maior, maior igual, menor, menor igual. O igual, esse igual igual aqui é o igual de comparação, diferente do igual de atribuição, que é quando a gente usa só um símbolo de igual. E a gente tem o diferente também. Então, olha, para trocar os conteúdos das variáveis, usamos o comando de atribuição. A gente atribui o valor a uma variável, uma variável a uma outra variável, e aí a gente vai comparando e atribuindo os valores. Então, isso aqui é essencial para a nossa sequência. E aí, para a gente poder, mais uma vez, relembrar, nós fizemos um algoritmo, na verdade, nós implementamos um programa, um tempo atrás, em que a gente usou uma estratégia de troca. A gente fez uma comparação, em função disso nós fizemos uma troca, nós trabalhamos com vetores. Então, nesse exemplo aqui, vocês vão se lembrar. Eu comparei, vamos considerar essa variável insc, ou esse vetor insc. Vamos considerar que eu estou comparando o primeiro elemento desse vetor, índice zero, com o segundo elemento do vetor, índice um. Eu digo o seguinte, olha, se esse primeiro elemento for maior do que o segundo, ou eu poderia olhar também no seguinte ângulo, se o elemento, o segundo elemento do meu vetor índice for menor que o primeiro elemento, aqui, o menor, a gente faz a troca. E o que seria a troca? Qual é o mecanismo que nós usamos nessa parte de troca? O que a gente fez? A gente criou uma variável auxiliar para a gente não perder esse primeiro valor. A gente atribuiu esse valor referente à primeira posição do vetor, o primeiro elemento do vetor. Eu joguei para uma variável de trabalho, com isso eu guardei o valor, e aí eu peguei o segundo valor e joguei para cima do primeiro. porque aí eu sobrescrevi esse primeiro valor aqui, mas como eu já tinha guardado na variável auxí, então não tem problema. E aí o que eu fiz? Como eu quis fazer uma troca, eu peguei o segundo e joguei na posição do primeiro. Agora, na posição do segundo, eu joguei a variável auxiliar. que é exatamente o quê? Que era o conteúdo da primeira posição. Ou seja, eu peguei o menor valor e joguei na primeira posição. Então, imaginem, vamos fazer aqui rapidinho, só para ilustrar aqui. Então, imaginem que eu esteja fazendo o seguinte, eu tenho, digamos, um vetor com dois elementos, os valores 2 e o valor 1. E aí eu fiz uma comparação entre o primeiro elemento e o segundo elemento. Eu perguntei ao seguinte, esse primeiro elemento é maior do que o segundo? Bom, gente, isso aqui é verdade, não é? O 2 é maior do que o 1, concorda? Aí o que eu fiz? Eu fiz uma troca. Eu fiz o seguinte, inicialmente, eles estavam assim, primeira posição, segunda posição. Aí eu fiz a inversão. Depois da comparação, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, o segundo elemento passou a ser o primeiro e o primeiro elemento passou a ser o segundo. Ou seja, eu coloquei numa ordem crescente. Perceberam? Eu joguei o menor para a primeira posição. Entenderam essa troca? Então, essa foi a estratégia da troca. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas aí e tal, para a gente não estender o vídeo, abre um bloquinho de notas, vai anotando, aqui e aí no final a gente faz aquele, tira as dúvidas, tá? Depois da explicação. Então, esse aqui foi um processo de menos de troca. Eu verifiquei que o primeiro modo, que é o segundo. O que eu fiz? Eu criei uma variável auxiliar. Eu disse o seguinte, o auxiliar recebe, o auxiliar recebe o primeiro, então ele recebe um. Melhor, recebe dois. e aí depois eu fiz o seguinte, olha, aonde estava o segundo elemento, eu joguei para o lugar do primeiro. Então, eu peguei o um aqui, eu joguei aqui, joguei para cá. E depois eu peguei e disse o seguinte, o dois é igual ao aux, que era o valor do segundo elemento. Com isso, eu coloquei nessa ordem aqui, um e dois. Tá? Oi, Paulo. Exatamente. Eu fiz uma troca, eu fiz uma troca, eu troquei de posição, eu troquei de posição. Tá? Fiz uma troca de posições. Tá? Mas a gente vai ver mais, isso aqui foi só um, uma introdução. Daqui a pouquinho a gente vai ver, no decorrer da apresentação e lá no código fonte, a gente vai ver como é que a gente vai desenvolver melhor isso aqui. Isso aqui foi só para a gente relembrar a questão da comparação, né? Quando a gente faz uma comparação e a nossa estratégia aqui para essa comparação foi proceder a uma troca. A troca de valores dentro do meu vetor. Então, vamos lá. Para compararmos vetores de char, char é caractere, né, pessoal? Aí o seguinte, a linguagem C, ela tem uma função chamada STRCMP. Eu faço, eu posso fazer a comparação utilizando essa variável aqui. Ou melhor, essa função aqui. Para a gente copiar o conteúdo de um vetor de char nas posições ocupadas por outro vetor de char, usaremos a função STRCPY. Isso aqui é uma outra função. O C, ele é recheado de funções. Ele tem, na biblioteca dele, muitas funções. Então, se eu quiser comparar, eu uso STRCMP. E para eu trocar de posição, para eu fazer uma cópia, eu uso STRCPY. São duas funções que a gente pode utilizar. Então, nesse caso aqui, o que a gente faria? Olha só. Esse STRCMP, como eu disse anteriormente, é a função que compara dois vetores. Então, eu estou comparando aqui, o primeiro elemento com o segundo. Se isso for maior do que zero, significa que, de fato, esse primeiro é maior do que o segundo. comparando em termos de STRING. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, olha só. Eu posso comparar da forma como eu coloquei para vocês aqui. Deixa eu só aumentar a fonte aqui. Posso fazer essa comparação porque eu estou comparando dois valores. Mas eu poderia também comparar duas STRINGS. Duas cadeias de caracteres. não, vai pelo valor também. Valor. Eu posso, por exemplo, o Paulo, comparar nomes. Automaticamente, eu vou saber que o André é menor do que o Rubens. Aí você vai me perguntar, mas por quê? Aí eu tenho que voltar lá atrás, na primeira aula que eu dei lá atrás, inclusive, está naquelas minhas aulinhas de C que eu falei sobre a tabela ASCII. Existe lá uma correlação para a gente poder fazer essas comparações. Mas, aceite isso, de que você pode comparar também STRINGS. E essa comparação é válida, ele vai comparar esse conteúdo. Mas sempre lembre-se de que eu poderia, por exemplo, também comparar o A com R. Nesse caso aqui não seria verdade, né? Porque o A aqui é menor do que o R. É assim que funciona o mecanismo de ordenação. Eu posso ordenar números, como também posso ordenar caracteres, letras, né? Por exemplo. E aí, olha, aí o que a gente faz aqui? A gente pegou, a gente faz a atribuição usando o STRCPY. Então, o C, a linguagem C, ela é muito rica, ela nos oferece esse recurso para eu atribuir esse nome que está na primeira posição para a variável auxiliar. Certo? Utilizando o STRCPY. E aqui, da mesma forma, olha, eu pego o nome 1 e atribuo para nome 0. E depois eu pego o auxiliar que eu tinha guardado e atribuo para o nome 1. Exatamente o que eu fiz anteriormente. só que aqui usando uma função da linguagem C. Para comparar membros de STRUPS, STRUPS foi assunto da aula passada, é muito legal, é muito interessante. Eu posso utilizar esses operadores relacionais aqui normalmente, maior, maior, igual, menor, menor, igual, igual, igual. posso fazer isso tranquilamente, sem problema. E para trocar os conteúdos das variáveis, o comando de atribuição. Eu posso utilizar normalmente o comando de atribuição, que é o igual, ou então utilizar ainda essas funções para poder fazer a atribuição. então, olha só que interessante, pessoal, imaginem que eu estou comparando aqui, da estrutura de candidatos, imagina que isso aqui seja um candidato de um vestibular, então eu tenho inscrição, tem nome, tem endereço, tem telefone, tem um monte de coisa, eu tenho na verdade uma lista, uma matriz, né? Então, eu quero comparar a inscrição, se essa inscrição aqui for maior do que a inscrição do segundo elemento, eu faço uma troca. Agora, observem, olha só, que interessante, essa troca que a gente fez aqui foi usando o quê? Foi usando a estrutura, então eu movimento toda a estrutura. Então, imagine o seguinte, Fagner, a minha inscrição ela é número 10, a sua inscrição é número 5, a minha inscrição é maior do que a sua, então eu troco você de posição comigo, só que eu não troco só as inscrições, eu troco tudo, aí vem inscrição, nome, endereço, termos, vem tudo, por quê? Porque eu estou trocando o quê? A estrutura candidatos, porque se eu fizesse, se eu quisesse um atributo só eu colocaria ponto o nome do atributo, né? Está vendo como é que é interessante, pessoal, o uso de estrutura? Isso aqui, cara, é uma coisa que a gente usa muito quando a gente trabalha com orientação a objetos, que é um assunto que vai estar lá na frente para vocês, que vocês vão estudar futuramente. provavelmente em linguagem de programação, disciplina de linguagem de programação, dois, né? Que vocês estão fazendo, dois, né? Você já deve estudar isso, orientação a objetos, tá? Ok. Nesse caso aqui, só para poder ilustrar, o AUX é uma estrutura, também do mesmo tipo que candidatos. E para eu fazer essa atribuição, o AUX teria que ter essa mesma estrutura também, tá? Agora sim, agora a gente está preparado para falar sobre ordenação. Agora que a gente fez aí essa revisão, esses comentários, vamos lá, vamos para cima. Métodos simples. Bom, a gente, eu vou considerar como métodos simples e métodos eficientes ou sofisticados, tá? Eu vou fazer esse tipo de classificação no que diz respeito à ordenação. Então, vamos começar com métodos simples. Mais eficientes para pequenos conjuntos. Usam muitas comparações. Então, pequenos conjuntos, quando eu tenho um volume de dados menor, né? Uma quantidade menor. Usam muitas comparações. Isso quando eu quero trabalhar com códigos pequenos, códigos de fácil entendimento. É o que a gente vai ver hoje. Exemplo. Selection Sort, que é o que a gente vai ver hoje. Insertion Sort e Bubble Sort. Isso aqui são métodos de ordenação. No primeiro caso aqui, ordenação por seleção. No segundo caso, ordenação por inserção. E no terceiro caso, ordenação por troca. Tá? Agora, os métodos eficientes ou sofisticados. indicados para conjuntos grandes, quando eu tenho um volume de dados muito grande, usam menos comparações. Os códigos são grandes. Alguns incluem conceitos de recursividade, deixando-os mais complexos. Lembra do conceito de recursividade que a gente aprendeu? a gente fez até um programinha, né, para um programinha para encontrar o fatorial recursivo. Vocês lembram? Então, alguns desses métodos utilizam esse recurso de recursividade. interessante, sabe, pessoal? Porque quando a gente, vocês estudam algumas tecnologias, essas tecnologias, às vezes, já trazem isso embutido, entendeu, Felipe? Já trazem isso embutido, você nem vê. Mas aqui, como a gente está fazendo um estudo científico, a gente tem que conhecer, né, como é que essas tecnologias trabalham internamente. Exemplo, RAPSORT, ordenação por seleção em árvores, SHELLSORT, ordenação por inserção em vários segmentos e o QUICKSORT, ordenação por troca por partição, tá? Vamos em frente e vamos com calma. Vamos começar pelo SELECTIONSORT. O princípio básico desse método é sempre buscar o menor dos valores restantes e levá-lo às posições iniciais de ordenação, Então, a ideia é fazer o seguinte, ó, esse exemplozinho pequeno nosso aqui, ó. O que você faz quando a gente está lá na instituição de detalhes, coloca, né, o que dá com a modificação, o que dá pra... Isso, internamente ele usa esse tipo de algoritmos. Ele usa esse string e aí o que é possível que é igual. Sim, sim, exatamente. Isso aí é o que eu estava comentando com o Paulo, você pode comparar caracteres, né? Então, aqui, esse método, pessoal, qual é a ideia do método? Quando a gente... Se eu for ordenar dois vetores com dois valores, qual é a ideia? É pegar sempre o menor e jogar nas primeiras posições. Então, se eu tivesse um 3 aqui, ó, a primeira coisa seria pegar esse e jogar na primeira posição. Tá? Por quê? A ideia é levá-lo às posições iniciais, sempre o menor. Ó, busca sempre o menor dos valores. E a gente leva... nós o levamos para as posições iniciais para a gente poder fazer uma ordenação crescente. Legal. Então, olha só, nessa tabelinha aqui a gente consegue entender na prática como é que isso funciona. O princípio básico desse método é sempre buscar o quê? O menor dos valores. E vamos levá-lo para as posições iniciais. Então, olha só, considerem isso aqui, isso aqui é um vetor, tá? Tem cinco elementos. Os elementos 13, 23, 3, 8 e 1, tudo bem? Eu quero ordenar isso aqui. Para eu ordenar isso aqui, vamos lá para a última linha. Ó, isso aqui é aquele vetor inicial ordenado, 1, 3, 8, 13, 23. É esse vetor inicial aqui ordenado. Agora, para a gente poder desenvolver isso aqui, qual foi a estratégia? A estratégia foi a seguinte, ó, eu peguei o número 1, em primeiro lugar, eu tive que fazer uma varredura, né? Tive que fazer uma travessia nesse vetor localizando o menor. Quando eu encontrei o menor, o meu trabalho é pegar esse menor e jogar na primeira posição. E aí, o que eu faço? faço uma troca. Eu troco a posição do menor com o que está na primeira posição. Eu faço essa troca. Ok, pessoal? É por isso que a gente viu aquela estratégia de troca, tá? E aí, a gente continua. Agora, olha, o meu segundo menor aqui é o 3, ó. Opa, agora eu identifiquei que o 3 é o menor. É o segundo menor. Então, o que eu faço? Eu faço uma troca com a segunda posição. Eu já não preciso ir mais na primeira, porque eu sei que na primeira eu tenho o menor. Então, eu já jogo para a segunda posição. Aí, depois, eu verifiquei que eu tenho o 8, que é o menor. O que eu faço? Eu jogo ele para as posições iniciais. Agora, eu jogo para a terceira, porque eu sei que ele não é menor do que os dois primeiros. e finalmente, eu identifico que o 13 é o menor. É menor do que 23. Então, eu faço essa troca e finalmente o meu vetor está ordenado. Tá? Vamos pensar. Como é que eu faria isso aqui? Eu tenho que criar um algoritmo. Tenho que criar um algoritmo para poder fazer essa ordenação. E a nossa proposta qual é? Selection sort, que é exatamente essa estratégia. de buscar o menor dos valores, sempre o menor, e levá-lo para as posições iniciais. Ó, posições iniciais. Ok? Beleza. Agora, vamos lá. Isso aqui é uma função que promove essa ordenação. nessa função aqui, ó, chamada de seleção, essa função, ela recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o vetor que eu quero ordenar. E o segundo parâmetro é o tamanho. O tamanho, para mim, é fundamental. Eu preciso saber qual é o número de elementos que eu tenho no vetor para eu desenvolver o meu algoritmo. Tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar uma paradinha aqui, porque agora na sequência a gente já começa a desenvolver esse algoritmo fazendo um teste de mesa. Eu vou dar uma paradinha aqui e vou alternar lá para o meu código. Lá para o C. Esse aqui é o código. Eu vou fazer esse algoritmo rodar por meio desse programa aqui para vocês verem o resultado. Então, vamos lá. Olha só. Aqui está a minha função, ó. Seleção. Tá? Eu vou fazer uma chamada a essa seleção, ó. Nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto. Tá? Então, eu vou executar para vocês verem como é que isso vai funcionar. Eu venho aqui, ó, vou compilar e executar. Legal. Então, ó, esse aqui é o resultado. Antes da função em seleção, esse aqui era o meu vetor inicial, que exatamente está sendo apresentado aqui, ó. 13, 23, 381. É isso aqui, ó. 3, 3, 23, 13, 31. E aí, esse passo a passo aqui que eu vou explicar para vocês. No final das contas, o vetor ficou assim, ó. 1, 3, 8, 13, 23. Que era o que a gente queria. Que era o que a gente queria fazer. Tá? Quem fez isso aqui? Foi essa função aqui, ó. foi essa função seleção que fez isso aqui. Ok? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou explicar para vocês. Como vocês já estão acostumados com o meu, digamos assim, o meu ritmo de ensino aqui, eu fico muito voltado para código, eu acho mais interessante explicar para vocês no código do que explicar para vocês o teste de mesa. O teste de mesa, ele pode ser, digamos assim, uma verificação daquilo que eu vou mostrar para vocês. Porque eu acredito que vocês vão se confundir nessa explicação. Vocês não estão acostumados com isso. Então, vamos ver o método que eu já venho fazendo com vocês para depois mostrar esse método aqui. Esse método aqui é simplesmente uma comprovação da lógica que foi aplicada. Mas eu não tenho dúvida de que vocês vão entender a explicação desse algoritmo por meio do programa que eu desenvolvi. Tá? Então, vamos lá. O resultado está aqui, ó. Preciso que vocês acompanhem comigo. O Eric? Vamos ver aqui. Cadê o Eric? Não, mas ele não fez não apareceu o pedido. Fala para ele entrar. Fala para ele entrar no Meet que já estamos por aqui. Aí, quando ele fizer o pedido, a gente já autoriza. E agora, ele tem que entrar agora porque agora nós vamos começar a explicar. Então, vamos começar a explicar esse código aqui. Então, vamos lá. Esse aqui é o resultado e esse aqui é o programa. Então, vamos lá. Olha só. O programa ele começa assim, ó. Isso aqui é receita de bolo, né? A gente sempre comenta isso aqui com vocês. Aqui, ó. Eu declarei a minha função. Por quê? Porque primeiro eu escrevi o programa para depois escrever a função. Eu poderia... Pô, acho que agora ele chegou aqui, hein? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não está por aqui, não. Não. Bom, então, se eu pegasse essa função aqui, ó. E deixasse essa função antes da função main, tudo bem. Eu não precisaria declará-la aqui, ó. Mas como eu coloquei depois, eu declarei primeiro a função. O escopo da função. Logo aqui na linha 4. Tá? Essa função seleção, ela recebe o vetor e recebe o tamanho. Então, vamos lá. Junto comigo aqui agora. Comecei a função main, tá? Vamos lá. Bota atenção do mundo, anota aí no papelzinho, se ficar dúvida e tal. Vamos lá. Primeiro lugar, eu criei uma variável x. Essa minha variável x aqui, ela é usada sempre na minha estrutura de repetição forte. Tá vendo? Eu sempre uso x. x aqui, x aqui. Por isso que eu declarei a variável x, tá? Aí eu criei um vetor, como a gente já vem fazendo. A minha estratégia aqui foi já criar o vetor e já atribuir os valores para ele. Então, tá aqui, ó. Aqueles valores iniciais, tá? Os valores que estão de acordo com o que a gente propôs lá nos nossos slides, tá? Ok. Então, ele tá nessa ordem aqui. Eu tenho que ordenar esse vetor aqui. Então, relembrando, ó, isso aqui, o 13, ele é o primeiro elemento do meu vetor. Segundo elemento do meu vetor, terceiro elemento, quarto elemento, quinto elemento. Agora, o meu primeiro elemento, ele tá em que índice, hein, pessoal? No índice? zero. Beleza. Isso aí, zero. Porque o índice é sempre um valor a menos, né? Então, ó, índice zero, opa, agora chegou o Eric. Ou não? Ah, chegou. Beleza, seja bem-vindo, Eric. Você chegou na hora gá. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o primeiro elemento do vetor, mas ele é índice zero. Segundo elemento, índice um, terceiro elemento, índice dois, quarto elemento, índice três, quinto elemento, índice quatro, ok? É sempre um é menos, tá? Beleza. Então, isso aqui foi pra limpar a tela, pra ficar bonitinho. E aí, eu mandei essa mensagem aqui, ó, antes da chamada da função. Apareceu isso aqui, ó. Essa mensagem aqui. Seleção. E aí, observe uma novidade aqui, que é o seguinte, a gente tá usando aqui o contra barra N, que é pra saltar de linha, isso você já sabia. Agora, o contra barra T, ele faz uma tabulação. Ele promove uma tabulação no meu código, tá? Então, é por isso que ele saiu tudo da pulada, assim, tá vendo? Essa tabulação, os espaços entre os valores, isso é tabulação. O que que promove isso? É o contra barra T, tá? Então, vamos lá. Vamos entender agora essa linha 11 e 12, ó. Essa linha 11 e 12. Isso aqui, isso aqui é uma estrutura de repetição simplesmente pra listar o meu vetor. Então, essa listagem inicial aqui, ó, que vocês estão vendo, ela foi promovida por essas linhas 11 e 12. Tá? Gente, se vocês tiverem assim muita dificuldade, o vídeo tá sendo gravado, depois eu vou compartilhar, vocês façam uma revisão. tá? Eu vou tentar explorar ao máximo os detalhes aqui, tá? Do código. E recomendo, inclusive, que vocês depois tentem fazer sem olhar o código, tá? Pra exercitar. Então, aqui, ó, a gente iniciou o seguinte, olha, eu vou iniciar uma travessia, a varredura do meu vetor. O meu x, ele vai começar variando de zero até quatro. Porque a condição de saída aqui, ó, x menor que cinco, ou seja, enquanto o x for menor do que cinco, eu vou ficar aqui dentro. Ou seja, o x vai variar de zero a quatro. Ok? E esse x mais mais é pra poder incrementar o x, né? Então, a cada passo que eu realizar aqui dentro, eu vou incrementar o x. Tá bom? Até que o x seja igual assim. Quando ele for igual assim, que ele não entra mais aqui, ele sai fora, ele já vai pra linha 13. Tudo bem? E, a cada passo, eu uso cout, ou seja, imprima, o quê? Vete índice x. O meu vetor índice x. Eu tô imprimindo o vetor inicialmente, da primeira vez. Vete índice zero. Quem é o vet índice zero? É o 13. Ele imprimiu exatamente o 13 aqui, ó, tá vendo? Meu primeiro elemento. Aí ele voltou aqui pra cima, incrementou o x, o x agora é um, quem que ele imprime? O 23, que é o vet índice um. depois o vet índice dois, o vet índice três e o vet índice quatro, ok? Ok, pessoal? Essa primeira passada foi só pra imprimir a lista. Antes da chamada da função, ok? Beleza, agora vamos lá. Pulei uma linha, usei o cout aqui pra saltar uma linha, aí eu chamei a função. E essa função não é uma função recursiva. Ele vai vir aqui, vai fazer o que tem que fazer, depois ele volta. Quando ele retornar, ele retorna pra linha 15. Tá? Vamos imaginar que eu fui lá na seleção e voltei. O meu vet, isso eu quero chamar a atenção de vocês, que foi um assunto que a gente falou na semana passada. O que que acontece, pessoal? Quando eu chamo uma função e passo um valor, vocês se lembram daquela aula que eu disse pra vocês que a gente passa valor? A gente chama uma função passando o parâmetro por valor e por referência? E eu lembro que eu disse pra vocês, quando eu trabalho com vetor, eu sempre passo por referência. Ele trabalha com a referência que é a memória. Ele aloca uma posição da memória. ou seja, quando esse meu vetor ele é passado pra dentro da função, ele é passado com esses elementos aqui, nessa ordem. Quando ele voltar, ele vai voltar com alguns valores. De acordo com a minha lógica, ordenado. Ou seja, esse vetor aqui, ele foi e voltou. Só que quando ele voltou, ele já voltou com um conteúdo ordenado. Os elementos voltaram ordenados. e quando ele voltou, eu imprimi isso aqui, Cout depois da chamada da função. Aí, eu venho pra cá. Imprimi isso aqui. Depois de passar por toda a seleção, eu imprimi isso aqui. Olha aqui. Depois da chamada da função, imprimi essa linha e aí eu fiz uma nova travessia. Eu fiz uma nova varredura no meu vetor. só que dessa vez aqui, eu estou imprimindo exatamente como eu fiz na linha 11 e 12. Foi um copy-cola, está vendo? Está vendo a linha 11 e 12? Não é um copy-cola? Exatamente a mesma coisa. Estou mandando imprimir o vetor novamente. Só que agora, olha só, os valores do meu vetor estão ordenados, porque eles foram submetidos à função seleção que promove a ordenação. Pegaram, pessoal, a ideia? Viu como é que é interessante? Seria mais ou menos se eu fizesse assim o dia, agora, vou fazer um programa aqui, aí você faz uma função para mim, sua função vai receber um vetor de cinco elementos e vai me retornar ordenado, tudo bem? Tudo bem. Aí você faz a função, eu chamo, nem sei o que você fez lá dentro, só sei que estou recebendo a função que estou ordenando. Isso é trabalhar em equipe. Isso é modularização. Lembra na engenharia de software que a gente vem falando sobre modularização? Módulo. Você criou um módulo, eu creio um outro módulo e assim vai. Trabalho em equipe. Ok? Beleza. E aqui eu imprimi novamente e ponto final, olha. Pulei duas linhas e dei um system pause para poder parar essa mensagenzinha aqui. Tudo bem? Cara, agora vamos para dentro da seleção. Vamos entender a lógica da seleção. E eu confesso para vocês que no primeiro momento pode parecer um pouco difícil, mas não é. Não é não. Tá? Vamos comigo então? Vamos junto? Então vamos lá. Agora o nosso foco é aqui, ó. O nosso foco é nesse miolinho aqui, ó. Esse miolinho aqui, ó. Observem que eu coloquei uns comentários aqui, tá? Então vamos lá. Bom, eu não vou deixar assim, não. Vou deixar assim que fica melhor. Bom, em primeiro lugar, o meu vetor, a minha função recebeu um vetor. Lembra que você me perguntou na aula passada, Paulo, sobre isso? Estou recebendo um vetor. Aqui em cima, eu chamei ele de... Passei o vet. Inteirinho, né? Aqui eu estou recebendo ele. Como é o mesmo nome. Poderia ser diferente, Paulo? Poderia. Tá? Mas eu usei o mesmo nome. Tá? O fato é que esse cara aqui vai ser alterado. Tá? O conteúdo dele vai ser alterado. E eu passei o tamanho, ó. Tem cinco elementos, ó. São cinco elementos. Oi? O tan de tamanho. O tan de tamanho. Tá? Passei cinco pra ele, ó. Cinco. Ele recebeu aqui nessa variável tan de tamanho. Então, agora, o vet. Esse vet aqui, ó. Tá com esses elementos. E o tan é cinco. Um, dois, três, quatro, cinco elementos. Não confundam com índice, né? O índice é de 0 a 4. Tá? Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? A gente criou aqui uma variável chamada j, uma variável chamada i, uma variável chamada aux. Esse aux aqui é pra gente fazer as trocas. E uma variável chamada a e uma variável chamada temp. Tá? São todas essas variáveis aqui que a gente vai utilizar pro nosso trabalho. Bom, eu começo aqui, ó, com uma varredura inicial. O meu i, ele começa variando de 0 até tan menos 1. Qual o valor de tan mesmo, pessoal? Cinco. Cinco menos 1? Quatro. Ok? Então, ele vai aqui, ó. O meu i vai de 0 a 4. Ok? Vai de 0 a 4. Ele é menor, né? Então, ele vai de 0 a 3, na verdade, né? 0 a 3. 0 a 3. Boa, Paulo. 0 a 3. Ele é menor, né? Ele não pode chegar em 4. Concorda? Ele tem que chegar em 3, só. Ah, é, desculpe. Ele tem que chegar em... Está certo, cara. Ele tem que chegar em 4. Eu estou me confundindo aqui. Porque o tamanho é 5. Tá? Ele vai chegar em 4. Tudo bem? Vai chegar em 4. Ok? Bom, então, enquanto ele for menor do que 4, faça. Então, vai ser, ó. 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3. Certo? 0, 1, 2, 3. Ele tem que ser menor do que o tamanho menos 1. Se o tamanho é 5, menos 1 é 4. O tamanho menos 1 é 4. E tem que ser de 0 a 3. Ok? Bom, e aí eu incremento o i mais mais. Então, vamos considerar o passo inicial. 0. Tudo bem? Agora, observe o seguinte, ó. Olha só. Isso que eu faço, ó. Ele dá uma varrida geral, tá vendo? Ele vai dar uma... Quando ele termina tudo, é que ele volta pra cá. Que o i passa a valer 1. Tudo bem? Então, vamos lá. Acompanhe comigo agora, ó. A cada passada que eu fizer, eu vou imprimir uma mensagem assim, ó. É n antes e n depois. É por isso que aparece aqui em cima, ó. O i antes e o i depois. É sempre antes, depois, antes, depois. Tá vendo, ó. Ele vai passar quantas vezes, ó? Uma, duas, três, quatro vezes. Ok, pessoal? 0 a 3, né? 0, 1, 2, 3. Tá? Quatro vezes. Beleza, então. Vamos considerar a primeira passada. Na primeira passada, o i é 0. Então, quando o i for 0, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu mando imprimir, ó. Contrabarra n, i. Esse contrabarra é pra pular uma linha, tá, pessoal? Eu imprimi essa linha, tem que pular uma linha. Eu pulei uma linha. Aí, ele mostrou o i. Ele colocou assim, ó. I igual, ó. I igual a 0. Não é isso? O i não tá valendo 0 no início? Primeiro passo? Beleza. E aí, eu coloquei depois aqui, ó. Antes. Quando eu imprimi antes. Esse contrabarra t é pra poder saltar essa tabulação aqui, tá? Esse espaço aqui, tá? Por isso que veio esse contrabarra n aqui. Ele imprimiu antes. Depois, ele imprimiu o contrabarra t de novo. Ele deu mais uma passada pra poder mostrar o restante, tá? Então, vamos lá. Então, ele imprimiu isso aqui, ó. I igual a 0 antes. Parou aqui. A mensagem parou aqui. O que ele vai imprimir agora, ó? Ele imprimiu, ó. 13, 23, 381. Concorda comigo que ele imprimiu o vetor de novo? Né? Ou seja, essa linha 29, 30, foi só pra isso. Tá? Foi só pra imprimir isso aqui. Concorda comigo? E como é que ele fez isso, ó? Olha o A. Aqui já criou uma variável. Já tô usando a variável A. Já não tô usando mais o I, né? O I usa em cima. Aqui já é o A. O A vai variar de 0 até 4. Tem que ser menor do que 5, certo? O que eu fiz, ó. O que eu fiz, ó? Imprimiu o vet de A. Quem é o vet de A? O vet não é o vetor? Esse A aqui, ele vai variar de 0 a 4. Então, ele vai imprimir. A índice 0, 13. 13. A índice 1, 23. A índice 2, 3. A índice 2, 8. A índice 3, 1. Ok? Tudo bem, pessoal? Ele simplesmente imprimiu aqui de novo. Então, eu sempre vou imprimir a posição do meu vet índice A. Bom, mas vamos lá. Agora, vamos ver esse vet ser modificado. Eu começo assim, ó. Eu crio, eu atribuo uma variável. Eu atribuo I. Lembra que o I é 0? Para Aux. Primeira posição, ok? Coloquei uma mensagem assim para vocês aqui, ó. Guarda o índice do menor valor em Aux. Vou guardar o menor valor em Aux. Essa rotina aqui, pessoal. Essa rotina aqui, ó. Ela é para poder pegar o menor valor e jogar lá para o Aux. O Aux, ele não é igual a I, que não é igual a 0? Ou seja, a minha intenção aqui é fazer o seguinte. É pegar o 1 e jogar lá para a primeira posição. Tudo bem? E como é que a gente faz isso? Agora vem a parte que talvez seja um pouquinho mais complicada para vocês entenderem. Mas não é tão complicada, não. Tá? Então vamos lá. Olha só. O que a gente faz aqui, ó? Eu estou usando o J. Vou partir do J agora. O J é a minha variável. Quem é o I mais 1? Gente, o I não era 0? Certo? Mais 1? 1. Então, Diego, eu vou começar a comparar. Vou pegar o 23, certo? Vou pegar o 23 agora. Aí eu faço o seguinte, ó. Enquanto o J for menor do que o tamanho. Agora o meu J é que vai ser comparado com o tamanho. Enquanto ele for menor do que o tamanho, o tamanho não é 5? Então ele vai de 0 a 4, né? Só que na verdade ele não vai de 0 a 4. Ele vai, nesse caso aqui, de 1 a 4. Certo? Por quê? Porque o que está lá na primeira posição, o que está aqui, tem que ser o menor. Eu tenho que jogar o menor para cá. Concorda comigo? Então eu vou começar daqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comparar o VET de AUX, ou seja, o VET de 0, que é 13. Eu vou comparar com o quê? Com o VET de J. Lembra que o VET de J não é 1? Então eu estou comparando 13 com 23. Tudo bem? Comparei esses dois aqui. Aí minha pergunta é a seguinte, ó. O que está na primeira posição é maior do que o que está na segunda? Respondam para mim isso ou não. Esse aqui é maior do que está na segunda? Não, ele é menor. Não é maior. Ok? Se ele não é maior, eu não vou fazer a troca. Porque ele já está na posição certa, né? O menor, eu não tenho que jogar sempre... Eu não tenho sempre que levar o menor para as primeiras posições. Só que o 13, ele já está na primeira posição. Comparado com o 23. Ok? Comparado com o 23, ele é menor. Concorda comigo? Beleza. Então eu não faço o que está na linha 35. Eu não guardo o AUX. Eu volto. Agora o que eu faço? Quando eu voltar para cá, o J vai ser menor do que o tamanho. O J, por enquanto ele é 1, né? Ele é menor do que 5, certo? Então ele continua. Só que agora ele vai ser o quê? Eu somei 1 para ele. Agora eu vou pegar o 23. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou comparar aqui, ó. Eu vou comparar o VET de AUX. Gente, quem é o AUX? Não é o 0? É a primeira posição? Então, agora eu estou comparando esse cara aqui, ó. O 13 com quem? Com o VETJ. O J agora não é 0, 1, 2? Ele não é 3? Agora eu estou comparando o 13 com o 3. Opa! Quem é maior nessa história? O 3 é maior do que o 3, né? Então essa pergunta aqui, ó. 13 é maior do que 3, pessoal? Sim ou não? Sim. Então o que eu faço? Eu guardo. Eu guardo o quê? Eu guardo a posição do menor. Quem é o J? Ele não está aqui nessa posição? A posição dele é J. Quem é o J nesse momento, pessoal? 0, 1, 2, não é 2? Então eu guardo o 2. Porque para mim, essa posição é a posição do menor. Tudo bem? Guardei a posição do menor. O AUX é sempre o menor. Tudo bem? Legal. Bom, agora, ó. Guardei o 2. Aí eu volto aqui para cima. O J continua, galera. O J agora vai ser quem? O J agora vai ser o 8. Por quê? Porque ele vai ser 0, 1, 2, 3. O J agora é 3. Concorda comigo? Agora, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu vou comparar o VET-AUX. O AUX, lembra que eu tinha guardado essa posição 2 aqui? Eu vou comparar esse cara, que é o valor 3, com o valor 8. Eu pergunto para vocês, gente, 3 é maior do que o 8? Estou comparando 3 e 8. 3 é maior do que o 8? Não. Então, vai ficar por isso mesmo. Porque eu não tenho que jogar os menores nas posições à esquerda. Então, eu guardei essa posição aqui. Esse cara aqui, por enquanto, é o menor. Vida que segue. Eu não vou fazer a linha 35. Por quê? Porque ele não é maior. O 3 não é maior do que o 8. Aí, eu volto. Quando eu volto, olha só que interessante. O J, ele passa a ser o quê? Ele era 0, era 1, era 2, era 3. Agora, ele é 4. Ok? Aí, eu comparo o quê? Eu comparo o VET-Índice AUX. Por enquanto, o VET-Índice AUX é o 3, né? Então, o meu menor valor, por enquanto. Eu comparo com quem agora? Com o 1. Então, o VET-J, o VET-Índice 4. Concordam? Pergunto para vocês. 3 é maior do que 1? Sim. Quem que me interessa guardar agora? A posição desse 1 aqui, ó. E quem é a posição desse 1? Não é o 4? Não é o 4? Então, eu guardo em AUX o 4. Tudo bem? Concorda comigo que eu saí daqui com o AUX sendo 4? A posição do menor? Tudo bem? E aí, o que eu faço aqui, ó? Próxima linha. Porque aí, eu já varrei isso aqui tudo. Eu já percorri todo esse vetor. Concorda comigo? Eu fui de 0 a 4. Então, agora, esse meu fora aqui vai me direcionar para a linha o quê? 36. É um comentário, eu vou para 37. Tudo bem? Essa conta é o índice do menor. Do menor. Sair dessa posição. O índice. O índice. Eu sei que o índice do menor é o 4. Ok? Obviamente, eu sei que o valor que está lá é o menor também. Concorda? E aí, o que eu faço aqui? Por quê, Diego? Pelo seguinte. A minha variável temp é para guardar o menor valor. Então, olha o comentário que eu faço aqui na linha 36, ó. Guarda o menor valor índice Alckis. Lembra do índice Alckis? Não tem o menor valor? Em temp. Troca para o temp. Para trocar pela posição de partida. Pelo I. Eu guardei isso aqui porque, na verdade, ele tem que ir lá para a primeira. Eu não tenho que jogar para a primeira ou menor? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse 1 aqui, que eu sei que é o menor da minha relação. Eu guardei esse cara porque eu quero ele jogar na primeira posição. E aí, o que eu fiz aqui na linha 38? 38, 30. Eu guardei, né? Guardei o menor. Eu guardei o 1. Na linha 38, eu faço um comentário. Movimenta o valor da posição do índice I para a posição do menor valor. Olha o que eu faço, ó. Eu pego o VET índice Alckis. Quem que é esse cara aqui, gente? O Alckis é 4. Mas o VET índice Alckis, quem que é? Não é 1? Beleza. Então, esse cara aqui, ó. Ele vai receber o VET índice I. Eu guardei, tá? Eu guardei. Eu guardei, ó. O tempo não está guardando o menor valor? Eu fiz uma troca agora. Estou fazendo uma troca. O que estava aqui no VET índice I, quem que era? Não era o 13? Ele agora foi lá para aquela posição do quarto. Ele foi lá para a quarta posição. Concorda comigo? E aí, o que eu fiz? 2, 3. Ah, nesse momento eu tenho 2, 13. Não, ele está guardado. Ele está guardado no tempo. Ele está guardado no tempo. Aqui, ó. Aqui no tempo eu guardei 1. Certo? Só que o VET índice Alckis, você lembrou bem. Ele vale 13. Ou melhor, aqui não. Aqui ele vale 1. Aqui, ó. O VET índice I é que vale 13. Certo? O VET índice Alckis também é 13. Agora eu tenho 2, 13, como você falou. Eu tenho 13 na primeira posição e na última. Só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1 aqui e jogar para a primeira. Como é que eu faço isso? O VET índice I. Gente, o I está valendo quanto nesse momento aqui? Zero. Não é a posição 1, não é a primeira posição? Concorda comigo? Essa é a primeira posição. Pensa em índice. Não é o índice zero? O que eu vou fazer? Eu vou pegar VET índice zero, vai ser o temp. Ou seja, quem que era o valor que eu tinha guardado no menor? Não era 1? Eu joguei ele para cá, ó. Eu peguei esse cara, ó. Veio para cá. Veio para a posição inicial. VET índice I. Pegaram a ideia? Aí eu guardei esse valor aqui, ó. Na primeira posição. Ora, o 13, eu já tinha jogado ele para a última. Eu não tinha jogado aqui para a última, ó. VET, Sint, Aux. Que era a posição anterior de 1? Entenderam essa minha movimentação? Foi uma troca que eu fiz. Fala, Elisa. Quer falar alguma coisa? Bom, uma dúvida. O tempo, então, pode significar, por favor. O tempo, a máquina demora... Não, não. O tempo é uma variável que eu estou guardando o menor valor. É uma variável que eu estou usando para guardar o menor valor. Não guardo índice nele, nem nada. Valor. Eu sempre vou guardar o menor valor nele. Ok? Nesse caso aqui, o menor valor aqui foi 1. Certo? Eu guardei nele. Aí, depois, eu fiz essa movimentação e joguei, olha, o menor valor lá para o VET índice I, que é a primeira posição. Por quê? Porque eu estou na primeira passada. Não é isso? O meu I é zero. Então, eu joguei ele para cá, ó. Ele veio para cá. E o 3 eu já tinha jogado para lá. E o que eu fiz aqui depois? Só para poder consolidar esse momento, eu fiz uma varredura só para imprimir. Como é que ficou depois da primeira passada? E como é que ficou depois da primeira passada? Eu estou imprimindo aqui, ó. I. Isso aqui, ó. I é zero ainda, certo, gente? Eu estou na primeira passada ainda. Eu mandei imprimir aqui, ó. VET índice I, zero. Tá? Imprimi aqui, ó. I igual a zero depois. Então, ó. I igual a zero depois. Agora, eu imprimi o vetor. Quando eu imprimi o vetor, é essa passada aqui, ó. Essa passada aqui, gente, ó. Isso aqui foi só para imprimir. Ó. Essa passada das linhas 43 e 44 é exatamente igual às linhas 29 e 30. Eu simplesmente estou imprimindo o vetor, tá vendo? E quando eu imprimo aqui agora, ó. Olha só a configuração dele, ó. Percebam que o 13 que estava na primeira posição, ele foi para o lugar do menor. E o menor foi para o lugar da primeira posição. Perceberam a ideia da lógica? Por essa primeira passada, a gente tem uma ideia do que eu vou fazer. Porque agora eu vou sempre fazer isso aí. Só que agora, o que que acontece? Verifica comigo aqui, ó. Quando eu bater nessa chave aqui e voltar aqui para cima, o I agora vai valer quanto, pessoal? Ele está valendo zero. Agora ele passa a valer quanto? Um. Ele não soma um aqui, ó, Eliseu? Ele passa a valer um. Ou seja, eu tenho certeza de que no segundo passo, que é esse passo um aqui, eu tenho certeza que o um, ele já está na primeira posição. Então, não preciso mais me preocupar com o índice zero, porque eu sei que o menor já está lá dentro. Concorda comigo, pessoal? Os passos agora serão os mesmos, só que eu vou considerar o que agora? Eu vou considerar a partir do índice um, índice zero, a partir do segundo elemento. Agora eu vou comparar o quê? Esses quatro valores aqui, ó. E qual que é a minha intenção? A minha intenção é achar o quê? Achar a posição do menor. A minha estratégia, pessoal, é sempre achar o AUX. Quem é o AUX? O AUX, eu vou atribuir o índice do menor. Ok? O índice do menor vai ser quem aqui agora? Vai ser o 012. Não vai ser 2? Ok? E aí, o que eu vou fazer depois? Eu vou fazer, gente, eu vou pegar esse índice aqui, ó. Eu guardo ele no tempo e jogo ele para onde? Lá para a primeira posição. Só que a primeira posição para mim agora é o índice 1. Por quê? Porque o índice zero já está preenchido, já está com o menor. Entenderam a lógica? Eu não vou ficar aqui repassando isso que eu expliquei para vocês, porque a estratégia sempre é a mesma. No visual aqui, você já percebe, ó. Eu faço o seguinte, ó. Quem que é o menor valor aqui, não é o 3? Esse valor aqui, ó, eu resolvo ele aqui dentro, ó. Das linhas 33 a 35. Nessa primeira linha aqui, eu só imprimo o vetor. Você vê que eu imprimo ele de novo, ó. Imprimi de novo. Só que nessa segunda aqui, é depois de ter feito a troca. E a troca ocorre aqui, ó. Das linhas 33 até... Gente, o charme desse algoritmo está aqui, ó. Entre as linhas 33 e 35. Que eu faço o quê? Eu percorro todo o meu vetor a partir de uma posição inicial. Nesse caso aqui, vai ser a partir da segunda posição, do segundo índice. Eu vou comparando para verificar o seguinte, ó. O menor eu guardo. Eu guardo o índice do menor. O índice do menor, ó. O J é o índice, não é isso? Eu guardo sempre o menor em Alps. Tá certo? Quem é menor, eu troco. Ele, ó. O J aqui vem para cá. O Alps. Eu guardo. Nesse caso aqui, eu guardei o 3. Tá? E o que eu faço nessa linha aqui, ó. Eu vou guardar o valor desse índice aqui, ó. 0, 1, 2. O J, 2. Eu guardo esse valor 3. Eu guardo aqui, ó. Nessa linha 37. Na variável temp. E aí, o que eu faço? Eu faço novamente essa jogada. Aquilo, Diego, você me chamou a atenção, ó. Aqui, passa a ser o que agora? O 23. Eu faço uma troca, né? E aí, por quê? Porque eu já tenho o menor valor guardado. Agora, eu pego o menor valor e jogo lá na primeira posição, posição inicial. Eu jogo aqui, no VET índice. Só que quem quer o I aqui nessa história, não é o 1? Eu jogo no VET índice 1 o menor valor. Que é o valor tempo. Eu jogo ele pra cá. Ok? E aí, depois, a minha primeira posição e a segunda já estão resolvidas. Quem que eu vou comparar agora? Ah, agora eu vou comparar o 8 com o 23 e com o 13. Ele já está na posiçãozinha dele, né? Ele não vai sair daqui, tá vendo? Ele não saiu daqui. Ou seja, o 8, na verdade, eu não vou entrar em momento algum e vou entrar na linha 35. Por quê? Porque ele não é maior em nenhum momento. Ele é menor do que o 23 e menor do que o 13. Então, ele vai continuar bonitinho aqui. Certo? E depois, eu comparo o 23 com o 13. Aqui, sim, aqui eu tenho que fazer a troca. Eu tenho que trocar de posição. Eu jogo o 13 pra cá e o 23 vem pra cá, ó. No final das contas, eu tô com o meu vetor ordenado. É por isso que ele é chamado de seleção, né? Porque eu seleciono o menor valor e jogo lá pra posição inicial. Perceberam? A minha lógica? Como é que funciona? Legal. E o mais interessante. Quando eu sair daqui, pessoal, quando eu voltar, quando eu voltar pra cá, ó, aqui eu faço a chamada. Quando o meu programa, depois de executar a função, quando ele voltar, ele volta pra linha 15. Quando ele volta pra linha 15, olha, o meu vet aqui já tá ordenado. Eu já imprimo esse carinha ordenado. Eu já faço essa impressão aqui, ó. Tá certo? Gente, essa função aqui, seleção, ela vale pra qualquer coisa. Pra qualquer coisa. Se você colocar um vetor aqui de letras, ele vai ordenar da mesma maneira. Tá? Da mesma maneira. E quaisquer valores que eu colocar aqui, ele vai ordenar pra mim, com certeza. Por quê? Porque essa função aqui, ela é uma função que obedece o método de ordenação chamado selection sort. Ok, pessoal? Poderia ser uma função pra achar o maior e jogar no último. Poderia. Poderia também. Poderia. Poderia. Poderia jogar na lema, né? Jogar o último, jogar o maior pro final, né? É. Esse método é jogar o menor pra posição inicial. Entendeu? Ok, Elisão? Ok? Subir aqui? Isso aqui? Ah, tá. Você tá tirando foto aí, né? Legal. Deixa eu diminuir um pouquinho a tela aqui, então. Assim fica melhor, ó. Assim fica menor. Beleza? Bom, agora, o que a gente faz aqui, ó? A gente faz o seguinte. Volta lá pro nosso slide pra mostrar o seguinte. Agora vocês vão entender a ideia do teste de mesa. Qual é a ideia do teste de mesa? A ideia do teste de mesa é a gente entender em cada passo quais são os valores atribuídos a J, a I, a AUX e a TEMP. Agora vocês vão entender até melhor esse teste de mesa aqui e vão entender essa movimentação de variáveis que a gente faz. Por exemplo, ó. Eu começo o I com zero. Concorda? Depois, o AUX é zero. Aqui, ó. O AUX, ó. Começo o I com zero e o AUX recebe o I. Tá? Depois, o que a gente faz? O J, ele começa com um. Concorda? Por quê? Porque é zero mais um. É aquilo que eu expliquei pra vocês. Só que agora eu vou mostrando aqui os valores das variáveis sendo movimentados. E quem é o TEMP? Ó. Aí eu faço a comparação, né? Aqui eu faço a comparação. E caso o... o... esse... o valor... esse valor aqui que tá na segunda posição. Caso ele seja maior, eu troco. Eu troco ele de posição. Tá? Ou seja, eu guardo em AUX. O AUX sempre vai ser zero, na verdade, né? Eu vou trocar agora o valor. Quando eu fizer... Porque na primeira vez, o 13, ele é menor. Então, essa comparação aqui, eu não guardei nada no TEMP. Tá? Agora, ó, nesse caso aqui, ó, é engraçado que eu não tô movimentando o TEMP, né? Agora sim. Esse TEMP aqui, ele recebeu a posição do... do menor valor. Né? Ele recebeu a posição do menor valor. Que no caso, é 1, né? O menor índice é 1, né? É 1, tá certo. É isso mesmo. Tá? E aí, a gente faz a troca de posição, ó. Ó. É aquele momento em que o 3 é igual, né, eu digo, eu tenho tanto na primeira quanto no último índice. E agora, eu vou pegar esse TEMP aqui, vou pegar esse TEMP aqui e jogá-lo pra primeira posição. Pego o TEMP e jogo lá pra primeira posição. Essa linha aqui, ó. Olha lá. Ele veio pra primeira posição. É quando eu termino a minha função. Eu termino a primeira passada, né? Na verdade. Tá? Porque o meu programa, eu coloquei alguns comentários aqui, né? Antes, né? E por aí vai, pessoal. Olha só. Ó. A sequência de passos, ó. Olha só. A sequência de passos. Esses slides estão disponíveis pra vocês no Classroom, tá? Ó. Olha a sequência de passos que ele vai fazendo, ó. Toda aquela movimentação que eu expliquei pra vocês, ó. Das variáveis, tá vendo? Ele vai sempre trocando as posições. Até que o meu vetor seja totalmente ordenado. Tá certo? Bom. O que que a gente tem que lembrar desse método de ordenação? O primeiro passo é selecionar o menor valor da lista. Tá? Eu vou sempre colocar aqui, ó. Pra gente poder... observando aqui o que que foi feito, ó. O primeiro passo é selecionar o menor valor da lista se for uma ordenação crescente, armazenando sua posição. Então, eu vou sempre pegar, ó. O menor... Eu vou fazer uma análise do primeiro aqui, ó. Eu guardo... Eu sempre armazeno a menor posição da lista. Depois, verificar todos os elementos. O valor que esse encontra naquela posição indicada que eu encontrei nessa última posição aqui, ó. Será trocado com o valor da primeira posição. Então, eu jogo o menor sempre na primeira posição. Ó. Sempre vem pra primeira posição. E, finalmente, esse processo se repete até que a ordenação seja completa. Mas sempre buscando o menor. Então, eu sempre busco o menor, guardo a posição dele e jogo sempre na primeira posição. Só que no segundo passo, ele já não vai mais pra primeira posição. Ele vai pra segunda posição. Isso. que corresponde à posição. Que corresponde... É, digamos assim, a posição menor, né? Do menor, né? Exatamente. Porque o i, ele começa com zero, que é menor. Depois, o i, ele tem o valor 1. A menor posição seria 1. Depois, a próxima e menor posição é 2. E assim sucessivamente. Até chegar no limite. Que é o tamanho do vetor menos 1. Certo? Porque o maior, naturalmente, ele vai ser movimentado pra última posição. Tá certo? Então, esse aqui é o algoritmo, digamos assim, o pseudocódigo do que a gente fez. Né? E fim de papo. Esse foi o nosso programa apresentado e a nossa matéria de hoje. Bom, vamos encerrar aqui. Deixa eu voltar aqui. Peraí, pessoal. Peraí um pouquinho. Deixa eu voltar aqui pro meeting. Deixa eu voltar pra cá. Vou encerrar esse momento aqui. Vou parar aqui a apresentação. E aí é o seguinte. Eu vou encerrar a gravação aqui. E aí a gente vai abrir o espaço aí pra ver as dúvidas que vocês têm. Que vocês tiverem. Hoje tem café? Então, vamos lá, gente. Tô parando aqui a gravação, tá? Pra gente bater um papo. Valeu, pessoal. Tchau.